Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estralar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza mano? E mano, rumo a 17 mil inscritos aí, o canal tá crescendo bastante, muito rápido e agradeço a todos vocês aí que chegam no vídeo, deixando like, comentando e compartilhando, tamo junto mano. E rapaziada, é isso daí mano, vamo ir pra mais um Pekin Open, e é insano velho, insano, é, eu tô aqui no, mano eu tô aqui em Guarujá, tá ligado? E, bagulho de Wi-Fi que tá foda mano, que o apartamento aqui que alugou não tem Wi-Fi mano, aí não né rapaziada, aí não pô. Então, véi, vamo ir pra mais um vídeozão monstro mano, é nóis, vamo ir, será mano? Vamo ver, fazer aquele bagunite lá véi, fazer aquele bagunite aqui, podia dar certo né? Vamo agarçar 100 moedas mano, quem sabe não vem lendo aí pra nós. My Club, vamo ver. Vamos ver, bola ouro, da Juventus, quem que é mano? Camisa 21, o Higuaín mano, tiramos o Higuaín aí, centroavante aí da Juventus. Beleza, vamo lá pra mais uma tentativa mano, eu vou olhar a ficha técnica de outro jogador mano, tô olhando do Maradona aqui mano. Vem aqui as habilidations, subiu. Vamo aqui, nessas outras habilidations dele, subiu novamente, contra a Tern, 100 moedinhas e vamo lá mano, vamo lá. Caraca mano, mano, eu tô falando véi, vocês falam que bagulho de bug não funciona mano, mas quantas vezes, quem que veio? Vamo ver primeiro. Maradona mano, veio o Maradona. Não, não veio não mano, veio o novo Lenda? Não, não veio o novo Lenda não. Quem que é esse? Não conheci ele não. Veio o Recova mano, topzera velho. Caramba mano. Bom rapaziada, vocês falam que bug não existe, essas coisas assim mano. É óbvio que não vai funcionar 100% né rapaziada. Senão toda vez que a gente for girar, a gente vai tirar Lenda ou Bola Preta, tá ligado? Só que mano, quantos vídeos eu não faço aqui, abrindo esses empresários que tem Lenda? E eu não tiro 1 Lenda mano, eu cheguei a gastar mais de 1.200 moedas só num empresário como esse velho. Então mano, por que será que eu tô gastando 500 moedas, algo do tipo e tô, tá ligado? Então mano, alguma coisinha aí funciona velho, querendo ou não funciona. E topzera mano, já tiramos o Lenda aí, já tiramos o Recova. Topzera. E vou continuar fazendo isso mano, vai que a gente tira outro Lenda. Então vamos lá mano, vamos lá. Já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações mano, beleza? Tamo junto rapaziada. Vamos tentar bater mil likezão nesse vídeo aqui também. E cara, é isso daí rapaziada, é isso daí. Tenta bater. Mano, será que a gente consegue bater 20 mil inscritos igual aquele inscrito meu falou mano? Da gente tá batendo aí, eu vou clicar no zico mano. Da gente tá batendo aí até no final de janeiro 20 mil inscritos. Só depende de vocês mano, de deixar o like, compartilhar, se inscrever, tá ligado? E comentar também mano, comentar também. E rapaziada, igual eu falei esse bagulho de bug aí mano, no último vídeo. Que eu posto lá que era bug e tudo mais. Teve um inscrito meu falando que tentou mano, e tirou de primeira Lenda. Fazendo a mesma coisa, tá ligado rapaziada? Então mano, alguma coisa aí tem né, velho? Porque a Konami não ia mandar um Lenda assim tão fácil pra gente. Né não? Então vamos lá né rapaziada, vamos lá. Continuar aqui com o vídeozão insano. Tá aí ó. Bolita ouro. A gente vem agora aqui na box. Tá ligado? Eu vou tentar fazer o mesmo esquema mano. Vou tentar fazer o mesmo esquema. E é isso daí velho. Quem sabe mano, não vem mais Lenda aí pra nós. Não sabe né mano, não custa tentar né rapaziada. Mas vamos lá mano. Vamos lá. Então bora ir pra mais uma tentativa. Gastar 25 mil GPA agora aqui na box draw. O box draw vai ser mais foda porque tipo, tem muitos jogadores. Entre eles bola prata também né. Mas quem sabe não vem um bola preta aí pra nós. Boa mano, veio bola preta aí pra gente. Topzera. E esses empresários que tem bola prata rapaziada. É, num canal gringo, disse que tipo, quando tem esses bola prata assim. Acontece de tá vindo bola preta em vez de Lenda, tá ligado? 90% de chance de vir bola preta fazendo esse esqueminha aí, tá ligado? Então mano, topzera velho. Topzera. Vou tá abrindo esses empresários aqui. Vamos lá. My Club. Topzera. Rapaziada, eu espero do fundo do meu coração que o áudio esteja bom. Porque mano, eu trouxe tudo velho. Só que eu esqueci meu fone cara. Esqueci meu fone aí pra tá gravando. Aí é osso né rapaziada. Aí é osso. Aí não dá certo as coisas né mano. Mas vamos lá velho, vamos lá. Tá abrindo esse empresário aqui rapidão também. Vamos lá então mano. Vamos voltar aqui pro empresário aqui de Lenda. Vou tá clicando aqui no Maradona novamente. Vamos tá olhando a ficha técnica dele aqui. Desce lá embaixo. Sobe novamente. Vem aqui nas habilidades dele aqui. Desce lá embaixo. Sobe de novo. E vamos contratar mano. Vamos contratar. Vamos lá mano. Mano, eu já tô felizão velho. Já tô felizão que na segunda tentativa aí. A gente já tirou Lenda. Então velho, tá topzera. Temos o empresário gratuito ali também. Pra gente tá tirando Lenda garantido né mano. Lá é garantido. Só tem cinco jogadores na Lenda lá. Topzera velho. Tá aí ó. Tiramos o goleirão do Napoli e o Merec. Né. E é isso daí rapaziada. E é isso daí. Tá abrindo aqui. Tô clicando aqui no recobre mano. Tô clicando aqui no recobre mano. E mano. Bater mil likezão nesse vídeo aqui hein rapaziada. Quero ver todo mundo aí deixando likezão. Comentando e se inscrevendo no canal e compartilhando. Beleza? Então é nóis rapaz. Mano, eu tô falando que é bug velho. Eu tô falando mano. Segundo Lenda velho aqui. Mano. Não é possível cara. Quem que é? Aí mano. Eu tô falando pra vocês velho. Tiramos o novo Lenda mano. O novo Lenda. Rapaziada. Vocês que tem aí moeda mano. Pra dar aí pra vender aí. Não, pera. Vender moeda aí não funcionou né. O que que vocês fazem velho? Tenta mano. Sério. Então tenta. No último vídeo que eu fiz uma vez aqui. Eu tirei um Lenda. E vários inscritos comentaram no vídeo lá. Que testou. E de primeira tirou Lenda também mano. É só você olhar lá. Caçar nos comentários do vídeo de ontem. E hoje eu peguei pra fazer isso aqui ó. Diretão. Já tirei o segundo Lenda mano. E na box draw lá. Tirei bola preta de cara. Então mano. Vocês estão perdendo tempo velho. Falar que bug não existe. É igual eu falei. É óbvio que não vai acontecer toda hora né mano. Que a gente rodar. Tipo a cada 100 moedas que eu gastar. Vai vir um Lenda. É óbvio que não. Mas. Isso aí já ajuda mano. Quantos vídeos eu já fiz aqui. Gastando 1.200 moedas. E não tirei um. Lenda. Um Lenda. Tá ligado? Vou clicar aqui na ficha técnica dele aqui mano. Opa. Aqui ó. Desceu aí embaixo. Creio eu que não vai vir Lenda agora não mano. Mas nunca se sabe né rapaziada. Então vamos fazer o esqueminha aqui. Que quem sabe não saia né. Vamos lá então ó. Contratar. 100 moedas. Vamos lá mano. Não. Se viesse aqui eu ia parar também né mano. Eu ia desistir do PES aí. Fala mano. Parei. É isso daí velho. É ó. Bolinha ouro. Mas tá nice. Tiramos 2 Lenda aqui já. Ainda temos Lenda gratuita ali. Pra gente tá pegando. E top velho. Topzera. E tá aqui ó. Lendinha gratuito aqui nosso. Mano. Vamos que vamos então velho. Terceira vez vendo essa animação foda de Legend. Então vamos lá mano. Vamos lá. Será que a gente vem hein mano. Quem que será que vai vir? Oliver Kahn mano. Goleirão top velho. Goleirão aí que era da Alemanha né. Goleiro topzera mano. Caramba velho. Não mano. Muito top. Na moral. O vídeo ficou muito foda velho. Tirei 3 Lendas aqui no vídeo. 2 foi fazendo o bugzinho lá insano. E cara. É isso daí velho. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações. Beleza meu parceiro. Bora tentar ir bater. 20 mil inscritos aí esse mês. Então mano. É só se inscrever aí. Compartilhar. Deixar seu comentário. Seu likezão. Bater mais de mil likes nesse vídeo. Beleza. E é nóis. Primeiro comentário aí. Comentário fixado é meu canal de Free Fire. Que semana que vem já vai estar saindo o primeiro vídeo. Certo. Mano até lá pro dia 15 por aí. Já vai estar saindo o primeiro vídeo. Beleza. Eu já estou garantindo aí pra vocês. Então é isso daí rapaziada. Até o próximo vídeo. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.